A grande maioria das pessoas acham hospitais um lugar nada agradável, principalmente aqui no Brasil onde o serviço é péssimo. Mas hospitais são feitos para cuidar da saúde das pessoas, logo nós precisamos deles. Mas hoje galera, nós não iremos falar desse lado do hospital, do lado da saúde. Iremos mostrar e ver com vocês alguns vídeos assustadores que foram gravados em hospitais. E não sei se vocês sabem, mas em muitos hospitais acontecem coisas sobrenaturais. E são justamente esses vídeos que vamos mostrar no vídeo de hoje. Então galera, já sabe né, se inscreva aqui no canal clicando nesse botãozinho vermelho e como de costume, vai deixando logo seu joinha. Deixa o joinha galera, porque ele é muito importante para nós, tudo bem? Deixou o joinha? Agora tá tudo certo, vamos para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E se pararmos bem para analisar, o hospital realmente é um lugar cheio de energias pesadas. Muitas pessoas deixam a sua vida dentro do hospital, sem contar que é um lugar estressante com várias doenças. Vários registros de coisas estranhas, paranormais e diferentes já foram gravados em hospitais. Vamos começar com esse aqui, que é bem visível, embora existem muitas pessoas que acham que é montagem. Isso aconteceu galera, durante um plantão à noite, em um hospital que não foi identificado. O médico escutou ruídos vindo no corredor. Resolveu então filmar para ver o que poderia ser. E nisso galera, ele acabou registrando um vulto muito estranho do lado do banco. Que isso, você viu? Não. Mano, parecia ter alguém sentado no banco, olha. Ah, é verdade, mas acho que é só o pé do banco. Olha que brisa, tem uma cabecinha ali, né? Ele vai virar agora, ó, ó, ó. Nossa, sumiu. Ó, viu? Verdade. Bizarro, hein mano? Esse vídeo não mostrou muita coisa, mas o médico que gravou, disse que no momento em que ele pegou a câmera para filmar, naquela sala haviam vários barulhos estranhos. Esse foi de boa, vamos para o próximo. Esse vídeo agora que iremos mostrar, foi registrado por uma câmera de segurança, em um hospital que fica em Rosário, uma cidade da Argentina. As imagens foram registradas no dia 7 de março de 2017. O que acontece é que a maca se mexe para vários lugares, sem contar que tem uma mancha estranha, meio esverdeada ali no meio. E quando o funcionário vai verificar o que é, outra maca se mexe, e o cara sai correndo. Imagina, você tá vigiando o hospital e a maca lá do pátio mexe sozinho assim. Ah, foi o vento, vai. Tá. Vixe. Que vento é esse daqui? Ah não, aí eu não sei. Olha, tá voltando. Olha o bagulho piscando ali. Ah, pode crer. Tem um vulto ali no meio, sei lá. O bagulho verde piscando. Claro que pode ser uma corda, a gente não sabe. Sim, sim, sim. Mas... Mas como é que... Tem duas cordas na verdade, né? Ai, mano... É porque uma puxando pro lado do outro. E eu ficaria com medo, eu ficaria com medo, eu ficaria com medo, eu ficaria com medo. Eu acho que... Olha, mano. Olha. O bicho tá desgovernado. Caiu. Ah, jogou a maca fora. Como assim? Quero ver agora se levantar a maca, não sei o que, aí é pisarro. Ah, é pisarro mesmo. É quando ela caiu, né? Foi embora, deixar pra lá. Pode ser o rolamento da maca. Tava quebrado, saiu rolando. Vento? É um vento em espiral, hein? Um vento torto. Vamos ver agora, então, um vídeo de 2015. Um pouco antes de acontecer a cena que vamos mostrar, preciso explicar uma coisa pra vocês. O paciente sem camisa teria assediado, passando a mão, em duas enfermeiras que estavam lá. E elas contaram para o cirurgião que estava de plantão. O cirurgião, então, quando soube, não aguentou, entrou rapidamente na sala e começou a agredir o paciente e também uma outra pessoa que estava junto com o paciente. Lembrando que é o paciente que teria assediado as enfermeiras. O paciente tinha 57 anos e estava sofrendo de graves problemas estomacais. E com a agressão, ele acabou não aguentando. O médico, galera, ainda tentou reanimá-lo, mas já era tarde demais. É óbvio que esse médico se ferrou, perdeu o emprego e teve que responder ao processo para pagar todas as despesas funerárias. E podendo também ser julgado a dois anos de prisão. Mas sabe qual é a pior coisa dessa história? Depois de tudo isso ter acontecido, a enfermeira avisou que ela não tinha certeza se realmente foi assediado ou não. Ela não sabia se o cara tinha feito isso propositalmente ou se tocou nela sem querer. Será que é essa daqui que o cara mexeu? Esse é o cara de 57 anos? Certo. Está examinando ele, né? Hum, agora que o médico vai fazer a... A outra mulher foi contar, né? Ele aqui, ó. Isso aí já é o médico, né? O cirurgião que estava de plantão. Isso. O próximo vídeo apareceu pela primeira vez lá na Deep Web. Ninguém sabia ao certo se o vídeo é original, mas supostamente acreditam que foi gravado em um hospital. E não seria um hospital qualquer, e sim um hospital secreto russo, feito para estudar doentes mentais e realizar experiências psiquiátricas. No começo parece que o paciente está tendo um surto. E de repente a cama bate contra a parede sozinha. Mas isso não é tudo, galera. Algo ainda mais extraordinário acontece. Do nada a câmera oscila e quando ela volta um corpo parece estar flutuando. Será que é a experiência do sono mesmo? Parece, né? Mano, eu acho que é a experiência do sono isso aí, velho. Imagens reais, né? É. Deve ser. Olha que bizarro. Parece da Deep Web, né, velho? Olha. Deu um bug na câmera. Como assim? Oxi. WTF, mano? Sabe o que me lembrei? Outlast, velho. É, é verdade. Podia fazer um filme de Outlast, né, mano? Mas aí o cara poderia estragar, né? Cadê o cara? Cadê o cara, velho? Sumiu. Que bizarro. Não faz sentido. Olha lá, tá na cama. Tá batendo assim, viu? Muito bem feita. Olha, tá louco! Como assim? Como já falamos, galera, supostamente esse vídeo veio de um hospital, onde eram realizados os experimentos do governo com pessoas. Será que é do experimento do sono? É lá da Rússia, né? Ou será que é apenas um vídeo bem feito? Nós nunca iremos saber, não é mesmo? O próximo vídeo que iremos mostrar, galera, foi feito em um hospital, lá de Honduras. Segundo alguns funcionários do hospital, eles teriam visto algo estranho e decidiram filmar. No meio da gravação, do nada, apareceu uma criatura estranha, que rapidamente se esconde atrás da porta. E por coincidência, alguns dias antes, o médico teria misteriosamente tirado sua vida. Mas é meio pesado, né, o ambiente do hospital. Hospital é foda, né? Zamacas, assim... Oxê, 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 você viu ali? Que isso? Oxi! Que isso, mano? Parece um ET, velho. Oxi, o cara fechou a porta. Fechou logo o que... Óbvio! O que seria isso, Lucas? Ó lá! É tipo uma alienígena, ou um cara pelado, né? Galera, eu não consegui identificar nem eu, nem o Dani. O que você acha que é essa criatura aí? Me ajuda! Deixa nos comentários. O próximo vídeo que vamos mostrar, galera, foi gravado também em um hospital, mas dessa vez no estacionamento de um hospital. Uma sombra anda pelo estacionamento e tem um formato meio estranho. Veja aí. É aquilo ali que passou? Não, não deu nem pra ver. Passou o negócio ali, pô. Aqui, aqui, ó, passando aqui. Viu? Ali de cima, ó, passou pra lá. Aqui no canto. Um borrão cinza, ó lá. Aqui subiu. Foi. Eu acho que não é um fantasma, porque fantasma redondinho... É, meio estranho, né? Se você então quer ver fantasma mesmo, eu acho que esse vídeo agora vai ser pra você. Em um hospital, uma câmera gravou um fantasma deixando um corpo. Vamos ver. E aquele é um corpo, mano? Na maca ali? Parece. Tá passando umas... Quatro... Oxi! Ô, louco! Pensei que tinha se levantado uma pessoa, mano. Nossa! Pesado esse, hein? Olha lá. Ele começa a sair. Sai, para. Dá uma parada. É. Olha pra câmera, né? Vira fumaça. Uma fumaça. Mas ele saiu, ele nem chegou a ir lá dentro, tá ligado? Vira lá dentro aonde? Pela porta. Ele queria ir pra porta, eu acho. Não, acho que ele foi pra cima. Em um outro hospital, foi flagrado em um corredor algo bem estranho. Vamos ver. Uma galera dormindo no corredor. O que que é isso? Não entendi, não. Duas horas da manhã. Olha lá, no fundo do corredor. O que é isso? Uma sombra andando? What the fucks? Não, 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 não. Ela andou muito rápido e o vídeo acelerou. Não, ela saiu correndo, mano. Picoca. Ó, já apareceu. 57. Ele tá andando devagar. Aham. Tá 50. Não tava muito andando pra cidade. Tá normal, né? Corrado. Olha! O próximo caso aconteceu lá no México. Esse vídeo que iremos mostrar agora foi gravado do lado de uma sala de operação. quando já estava de madrugada em um hospital lá do México. O hospital tava vazio, mas do nada um vulto passa dentro da sala. Quando o médico chega lá pra poder ver quem era, não encontra ninguém. E quando ele filma, é possível ver uma pequena mesa se mexendo. Vamos ver. Olha lá, passou uma pessoa. Ai, credo. Dizendo que foi estranho, mano. Nossa, um vultão. Preto, é. O cara vai ver. Não tem ninguém. A mesa andando. Nossa. Vixe, esse é o que sabe. Macabro, 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 macabro. Saiu correndo. É óbvio. Cadê o cara? Coisa ruim que passou aí andando aí? Vixe, mano. Olha lá, olha lá, olha ali no canto. Olha lá, ó. Bizarro esse, hein? E pra finalizar, vamos ver um vídeo que foi gravado aqui no Brasil. O caso aconteceu no IML de Cuiabá. Era de noite quando o segurança ouviu um som estranho. A luz piscando. Tipo aquele bagulho que tava aqui em casa, né? Olha lá, ela batendo sozinha. WTF, mano. Mas tem alguém puxando, né? Não dá pra ver. É. Então, mas... Como que ela abre e puxa? Ela abrindo e puxando. Clim lá atrás. Você acha? É. E aí, você é um segurança. Você não pode deixar o cara fazer isso. Você tem que ir lá ver, ué. Se é um cara, se é um fantasma. Pô, nem é uma porta, amiga. Aquele negócio de... Desligou tudo. De onde guarda a corda do bombeiro, mano. É. O Fantástico foi até o local e repetiu a mesma cena. Sabe como? Se liga aí. O fio de narão tá preso na pontinha. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Finalmente acabou, né, mano? Show, sarahá. Não quero ir pro hospital nem pra coletar sangue agora. Tomara que não tenha. Mas se tiver, que ele não vai tá amaldiçoado, né? Bom, galera. O vídeo fica por aqui. Agora eu queria saber de você. O que você achou de todos esses vídeos? Acha que é falso? Acha que um ou outro é verdadeiro? Deixa aqui nos comentários. E não esqueça também de deixar o like se você não deixou antes. Também se inscrever no canal se não é inscrito. Porque tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito. É de graça. É só fazer uma conta. Não custa rapidinho ali. Você tá inscrito no canal e não vai perder, tá bom? E se você também gosta dos vídeos do Você Sabia, mais um motivo pra você se inscrever. Porque assim você vai receber todos os vídeos quando a gente postar aqui no canal. Lembrando aí que a gente tá na meta dos 20 milhões, né? Vamos tentar chegar aí 20 milhões até o final do ano. Quem sabe a gente não consiga. E a gente precisa da sua ajuda. Compartilhe então esse vídeo pra outra pessoa. Pra que esse vídeo cresça e mais pessoas cheguem até o canal, tá bom? Lembre-se disso que vocês fazem toda a diferença. E se vocês acharam esses vídeos fracos, deixa no comentário porque a gente pode trazer uma versão mais hardcore, digamos assim. E é isso, galera. Siga a gente nas redes sociais. Ficamos por aqui. Veja o vídeo de ontem e aguarde o vídeo de amanhã. É isso, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí